Lega o amigo show. Yaa yaa. Olha a bando. Aja la vende na bluvaa. Aja na bluvaa. Aja na bluvaa. Yaa yaa bluvaa. C.O.M. Era o ministra, deva-lhe co seu. Cali seu, nao é deva-lhe. É, se tomo tomo iza se luqueira, mano a dingo da ele que tava embiu a necao emp. ÉELA. Na ueli vendi n-no ule muimbi a soku-formu ya A fita interessante é publicar o melhor acting sobre ela.